Kiko, chega cá Kiko, chega pra cá Boa tarde, boa tarde Peraí, 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 só um minutinho Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Me dá, tu amo, quero que cita Eu tô aqui de mim Kiko tá aqui, como é o nome de mãe, como é o nome de mãe Dona Neve Dona Neve Dona Neve Já começou a mexer Essa tá atrapalhando, viu? Tá, tchau Quando ele chegar em casa, que a senhora atrapalhou O telefone tá caindo Se você quebrar, vai ter que me dar outra aí Bota no canto lá Peraí Já chega bagunçando aqui Bota lá Bota lá Dona Neve, quando ele chegar em casa, prato rado Prato fundo não Tem que clicar agora É porque tava caindo Vamos falar do armazém Paraíba, Dedo Espais Tá com uma grande opção Ah, é sim Papai Exatamente Vim direto de Campina Grande, tá fazendo um monte de novidade Tá frio, lá tá? Tá sim, aqui também tá, viu? Aqui tá relato Pois é Diego foi tirar as férias, foi pra Bariloche Foi Lá tá frio, aqui também tá Aqui também, foi só pegar uma gripe lá Exatamente Já conhece o site do armazém Paraíba Armazém PB É o armazém Paraíba na internet E o Zap? E o Zap? 3, 2 Liga aí 2, 2 Vamos pra perto da frente 5 mil Sai da frente pro povo ver o número 3, 2, 2, 2 5 mil é o Zap mais fácil do Brasil Pode comprar pelo Zap Exatamente Bora pras ofertas Vai Arrocha aí A primeira oferta de hoje, ó Tem o combo Aparador mais depilador 10 de 22,90 Aparador e depilation E como é o nome? 10 de 22,90 Depilation, é? É Mais ofertas Aê Cadê? Todo mundo tem que estar em casa, né? Eu não tenho Tô doido pra comprar uma mistura Agora vai E é? Olha, tá barato 99,50 A vista 5 de 19,90 Olha Top, né? Ainda tem a maleta de acessórios, né? Exatamente Eita Próxima oferta Vamos lá Olha Smart TV E essa tá em 12 Sem juros E o Full HD Você sabe dizer esse nome aqui, ó? É Wifi Dual Band Diga de novo Wifi Dual Band E essa aqui? Dual Exatamente E o preço, vá? É 166,60 Em 12V Sem juros É Pois é Essa é aquela que você pega tudo em casa, né? Exatamente Pega tudo Agora quem quer encontrar tudo isso e muito mais pode ir em qualquer loja do Armazém Paraíba Exatamente Se não quiser sair de casa, vai no site ou no site www.armazempb.com.br Eu trouxe uma música Deixa eu ver se tem Aumenta aí Vê se tem uma música que eu mandei hoje Cavalo Manco Cavalo Manco Cavalo Manco Cavalo Manco Cavalo Manco, o que que é? Cavalo Manco agora Vê se tem muito Vai você só vai encontrar no Pará Chama Cavalo Manco é essa música, né? Cavalo Manco Era essa música aí Joel, mãe dela com o Xibirra É Atenção Agora tem informação